Sou desarrumado, mas eu sou seu namorado Cabelo bagunçado, eu te amo dobrado Seu princípio... Aí, limpou o chat, deixa o like seus calvos Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E como vocês me pedem muito, Emily Vick! Hoje estamos aqui com o vídeo que ela solta Já estamos aqui no canal da Emily Vick E aqui ó, enfrentamos o destruidor de elementos Mano, olha essa thumbnail Cara, quem ficou com medo, deixa o like Quem achou isso aqui muito bonito e muito incrível, deixa o like Quem vai assistir esse vídeo até o final, deixa o like e comenta Quem vai mandar esse vídeo pra dois amigos, manda pra dois amigos E bora, sem mais enrolação, vamos clicar e vamos assistir Eu sou seu namorado Cabelo esgotado, eu te amo dobrado Meu príncipe atrapalhado Ele tem peço, joelhos arrumados Tô falando do Enaldinho pelado Não, peraí, calmou Já chega deixando gostei Já vamos Bora A casa do Enaldinho está amaldiçoada Jesus amado Ai, que medo No vídeo de hoje, coisas estranhas estão acontecendo aqui na casa do Enaldinho Dá pra parar com esse negócio de terror? Você não tá vendo que eu tô tentando gravar aqui um vídeo? Tá bom, tô saindo Eita Eita, peguei o pernilongo Eita, tem duas Emily Vicks Eu acho que eu não tenho certeza que eu não quero fazer isso Eita, tem um senhor Ai, gente, eu tô com muito medo Eu comecei a gravar esse vídeo Ai, gente Eu peguei a câmera, eu comecei a gravar Eu tô com medo de acontecer alguma coisa comigo Tá, não sei não Ai, gente, eu tô com muito medo Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é, gente? Ah, tá Ah, tá Ah, no, oi? Eita Ela se olhou no espelho Cara, rapidinho Rapidinho, rapidinho Acabou de começar o vídeo e eu já preciso falar Esse vídeo vai ser um dos que eu mais vou gostar de assistir Eu já tenho certeza, tá? Eu já tenho certeza A qualidade que tá nesse vídeo de edição e gravação Deve tá absurda Só pela thumbnail que tá nesse vídeo E de ter isso aqui, ó Cadê? Aqui, volta aqui Mano, só disso aqui, ó Só de ver essa cena aqui Só de literalmente ver essa cena aqui, ó Já dá pra perceber que esse vídeo vai tá com uma edição E com uma qualidade muito da hora, tá? Eu literalmente acho que esse vídeo aqui deve ser um dos mais editados E mais bem feitos do canal da Emily até agora Eu tô bem ansioso pra assistir ele inteiro Bora Eu de eu Como assim, Amy? Eu de eu No quarto, no quarto da sua mão Ela chama o espelho Não, não Não, amor E corpo e alma Você não tá com sono, não? Quer saber coisa? Um pesadelo? Gente, deixa eu te falar uma coisa de... O que que foi? Eu tenho certeza que isso é o lábio de vocês hoje Eu falei isso agora Mô, eu estou suando Suando De novo É porque tá calor Gente, mas eu não aguento É o seguinte É o seguinte Quer ir lá comigo procurar o avô? Tchau, vambora, mano Vou gravar maluco essa palhaçada Por que você me jogou? Por que ele me jogou? É irmão É irmão É irmão O Robson vai ser conhecido no canal como Ninguém liga Cara, que dó do Robson Mas Robson Ninguém liga, Robson Eu tenho certeza que isso é o lábio de vocês hoje Eu vou falar isso agora Eu estou suando Suando De novo Melhorou? Eu não aguento mais Eu não aguento mais É o seguinte É o seguinte Quer ir lá comigo procurar o avô? Tchau, vambora, mano Por que ela tá louca essa palhaçada? Por que você me jogou? Por que ninguém liga? É irmão Gente, não Chega aqui Vou fazer a papinha do Davi Então, minha irmã O que você acha da papinha que eu vou fazer? Vou fazer uma abobrinha com Irmão O seu cabelo é bonito Minha irmã Da papinha do Davi É melhor tomar cuidado com o chão Que isso, cara? Como você tem o chão? Você é chameu Que isso, chat? Oh, ei, 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 ei Eu tô arrepiado Que isso? Eu tô arrepiado Chat, vocês estão vendo isso? Mano, eu tô arrepiado Eu não sei se é muito bom a gente assistir esse vídeo essa hora não São 11 horas da noite Eu moro sozinho Mas ela já é esquisita Eu já sei, chat Eu já sei o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que a gente faz? Calma aí Aqui, ó Sabe o que a gente faz, chat? Quando a gente vê um monstro? Pra mim não ficar com medo do monstro? Pronto Eu sou a loira do banheiro agora Você já viram um monstro brigar com o monstro? Não tem Você acha que a Emily de terror vai brigar com a loira do banheiro? Não vai Pronto, tô protegido Ninguém mais briga comigo Monstro não briga com o monstro Nunca vi um monstro brigar com outro monstro Marília Mendonça Eu vou puxar teu Vem então Vem, vem pra porrada O que que foi? Muito estranho, muito estranho Ela tá lá na cunha Mas ela já é esquisita Ela já é esquisita A gente tava com a Emily ali em cima O quarto agora Ela traduzia aí agora Mas ela tava lá em cima Vem cá, eu vou pra vocês A Emily te falou um negócio Que ela tinha visto outra Emily Ela é meio doida, né? Mas vamos ver Vamos conferir se ela tá doida ou não Chate Ô, gente, aqui Eu falei que ela tava aqui Que isso, gente? Amor, você não tava lá em cima? Tá, mas agora eu descer Eu não posso descer, não Eu vou tomar um tchazinho Porque isso tudo tá me estressando Você desceu por onde? Você só tem uma escada Você pula a janela? Ela tava aqui o tempo Não Eu vim fazer a prova do Davi Ela tava aqui Não Não Não, não Você tava aqui agora Você é esquisita Querida, você tá me casando Cara, o Leozinho e a Emily É o casal que mais se ama E que mais se zoa Porque ela fez uma música Falando que ele tem pé sujo Cabelo desbotado Te amo dobrado Dente estragado E aí O Leozinho fala que ela é esquisita Esse casal aí É o que mais se alfineta E se ama, né? Eu vim fazer papinho da minha Gente do céu Ai, ele tá muito cedo Gente, presta atenção Cadê o Void? Não sei A gente não achou ele Tá vendo? Tá aí É o Void que tá fazendo tudo isso É trollagem do Voidola Eu aposto que ele vestiu a minha camisa E tá pedindo que sou eu por aí É verdade Mano, é como que ele ia ficar nessa feiura É ele É ele É ele Para com isso agora Não tem graça Para com isso, por favor Por favor, para Mano Gente, eu acho O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu tô ficando com medo Não tô gostando disso Mano, eu não tô brincando Chet Eu não estou brincando Eu juro Olha isso aqui Até os pelos do meu sovaco Olha isso aqui, Chet Olha isso aqui Ela vai estar aí dentro Ela vai pegar todo mundo Dentro do estúdio, Chet O que que aconteceu? Você tava estranha Eu? Você tava estranha Como é que a gente tava na cozinha? É, ela tava na cozinha com a gente Não tá tendo graça, Void Gente, eu vi Eu vi você Você tava lá É que bom, né? Ela não é invisível Não, ninguém mais viu ela Mozinho, você não viu ela, não? Eu tô tranquila, Mozinho Mas eu vou na cozinha Você tá mais calma? Tô sim Eu achei esse cachorrinho aqui Ele me calmou Ah, seu cachorro é bonitinho A Belinha não tava aqui Como é que ela apareceu aqui no estúdio? É Como assim? Ela tava aqui quando a gente entrou? Não, a Belinha não era pra estar aqui não A Belinha é o monstro Como assim, Mozinho? A Belinha é o monstro Ela tá me olhando, eu tô falando Ela tá me olhando Claudinho, faz alguma coisa Vai, Renaudinho Gente Não, ela, ela é a Emily Ela é a Emily, cachorro humano Terror mono Você, o que que você tá fazendo? Fala, Emily O cachorro que tava aqui O cachorro que tava aqui Ele... Que susto, Robson O Robson tá aqui, gente Uai, como você não nasceu, Robson Robson Robson? Tá tudo bem? Sim E cadê a Belinha? Cadê o cachorrinho? O Robson comeu a Belinha Ele se alimentou dela Robson, mas acabaram de pôr ela aqui, Robson Lá, saiu Tá tudo bem? Tá Cadê o cachorrinho? Ele tá com sono, gente Ele tá com sono É sono, mano Isso aqui É porque vocês ficam bulinando ele Vocês ficam falando que ninguém liga pra ele É isso que acontece Vocês ficaram aí Ai, Robson Ninguém liga pra você Ai, Robson Ninguém liga pra você Agora, o que que o Robson vai fazer? Vai comer o cérebro de todo mundo, tá? Vai Vai, seus bestas Fica aí falando que ninguém liga pra ele Fica Fala aí Ai, ninguém liga pra você, Robson Eu ligo pro Robson Quer ver eu ligar pro Robson? Eu vou ligar pro Robson agora Cês duvidam eu ligar pro Robson? Eu vou ligar pro Robson Cadê o Robson aqui? Robson Abreu Ó, eu e o Robson aqui, ó BFFs, tá? Cês tão vendo aqui, ó Robson Abreu BFFs Porque a gente conversa todo dia Tão vendo aqui Eu e o Robson Ele não vai me atacar Por que que o Robson não me ataca? Porque eu sou amigo dele Vocês Que fica aí de ninguém liga pro Robson Ele vai comer o cérebro de vocês Bem feito É A gente precisa ir embora Não me pergunte o porquê Pô, deixa eu te contar uma coisa Você não gosta de mim? Tudo bem, você fala Vai ficar me dando desculpê Pra morrer na casa Não, não é isso Vocês precisam acreditar em mim É, ele quer Eu vou explicar tudo Eu só preciso da gente sair dessa casa E eu vou levar vocês todos Eu juro que eu vou voltar É sério Não, eu não tô expulsando Porque ele vai comigo Eu já volto Vocês vão ficar bem Eu já volto Gente Eu preciso fazer alguma coisa Gente Rosas Peraí, rosas não É Rosas e Renaldinho E agregado Eu tô ficando com um pouquinho de medo Vocês acham que o Renaldinho um dia vai pintar o cabelo de rosa? Renaldinho Se esse vídeo tiver 100 mil likes Eu te desafio a pintar o cabelo de rosa É isso Se esses shorts Que vai ser feito Desse vídeo E esse vídeo tiver 100 mil likes Você vai pintar o cabelo de rosa Chete 100 mil likes aqui Manda pra todo mundo Faz chegar em 100 mil Comenta 90 mil vezes Mas não vai fazer chegar em 100 mil Não vai fazer o Renaldinho pintar o cabelo de rosa Edu Por quê? Eu não queria brincadeira Sério mesmo Na boa Vamos atrás dele Porque eu não tô entendendo Ele tá querendo ir embora da minha casa Se ele não gosta de ir mesmo Ele vai avisar É isso mesmo Eu também acho Vamos embora Eu também acho Nossa, para de filmar essa janela ali Ah, o Robson de novo ali Gente, 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 gente Gente Ah, tem um Robson possuído ali Ah, tem um Robson possuído ali Cagando Alguém dá o tapão na cabeça dele Bora, vai embora Abre a porta Abre a porta Abre a porta Mariquinha Deixa eu abrir Eu não abro, não Muito bom Vocês estão Vocês estão presos Gente, não tá abrindo Tá trancado Gente, seguinte Eu tô aqui sozinho já tem um tempão E eu acho que eles esqueceram de mim aqui Então eu tô pensando em ir lá encontrar ele, gente Gente Eu tô aqui sozinho já tem um tempão E eu acho que eles esqueceram de mim aqui Gente Por que que tem um Robson aqui fora do quarto E um Robson Aqui Ei 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 Tem um Robson aqui E tem um Robson aqui Sozinho fora do quarto Pensando em ir lá encontrar ele Gente, tô com um pouquinho de medo, entendeu? Porque do nada ficou tudo em silêncio aqui Mas eu vou lá ver o que que tá acontecendo Gente, eu tô escutando o Robson Me esconde aqui dentro rápido Porque eu não sei se eu posso confiar Como vocês viram A Emily tá aparecendo tipo assim Em todos os cantos E simplesmente não é a Emily Eu tô ficando com muito medo Ela tá possuída Para, gente De brincadeira Vai Escutou Ele acabou de passar aqui perto Ele não tem que chamar gente Ele não tem que chamar gente Filha do Marécoa Égua Gente, tem alguma coisa acontecendo aqui na casa do Heraldinho, velho Tem alguma coisa acontecendo Essa piscina aqui tá vazia Eu vou aproveitar meu escravo aqui embaixo dela Tô com muito medo, velho Tô com muito medo Chet 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 Vocês tão vendo isso aqui? Eu moro sozinho, Chet Vocês tão vendo isso aqui, né, Chet? Eu moro sozinho Minha casa é no meio do mato Minha casa Eu repito, Chet A minha casa É no meio Do mato Eu moro Sozinho Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, Chet Olha isso aqui Olha isso aqui, Chet Se eu apagar as luzes aqui Olha isso aqui, Chet Pera aí, Chet Vocês tão vendo a escuridão que é a minha casa, né? Ó, ó, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Chet, vocês tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo a escuridão que é a minha casa? E eu moro sozinho E eu tô vendo esse vídeo Às 11h20 da noite São 11h20 da noite E vocês tão fazendo eu assistir esse vídeo sozinho Na minha casa Tá? Tá? Como é que eu vou acender tudo de novo? Tá maluco? Eu deixo apagar as luzes? Se eu não dormir hoje E me cagar na cama A culpa é de vocês A troca de vídeo Troca de vídeo Vocês que ficaram enchendo o saco pra eu ver esse vídeo Agora ela vai terminar de ver esse vídeo Só que eu tô com medo E vem cá Cadê meu... Já que vocês ficam falando que o Mickey se mexe Então ele vai se mexer Mas vai se mexer me protegendo Quero nem saber Já falei Juntei as forças Agora vocês falam que o Mickey O Mickey do capirotinho aqui fica se mexendo Que eu sou a loeira que geme Então é isso Pronto Agora pelo menos eu tô protegido Porque ó 2 contra 2 Tem alguma coisa acontecendo aqui na casa do Naldinho Tem alguma coisa acontecendo Essa piscina aqui tá vazia Vou aproveitar pra me esconder aqui embaixo dela Tô com muito medo Tem um monstro na minha casa Onde eu vou entrar Nossa que tal eu entrar na piscina Mas tu também né Robson É burro Tu é burro Filha da piscina Moleque Moleque do céu 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 Não, 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 não Filha de uma égua Caraca Maluco Maluco maluco, maluco maluco, maluco maluco, maluco irmão gente eu não sei se eu termino esse vídeo vivo não cara, eu vou desmaiar ah, você tá tendo crise de riso, que bom porque eu tô tendo crise de quase me caguei mano do céu, velho mano do céu gente, a porta abriu acho então que a gente precisa ir, né a gente tem um problema qual? as chaves as chaves do carro pra ir embora, ficaram lá em cima eu vou lá não, você vai lá? não pois bem boa sorte pra você é, gente, então vamos lá, né você tá com coragem? a gente tem que ser cavaleiro, oralzinho ó, vamos lá que mano, a gente tem que comprar esse pé Naldinho, ó onde você deixou a chave do seu carro, cara? mano, eu não lembro, velho aí a gente só precisa achar uma chave se a gente achar uma chave, a gente sai daqui chete aí você consegue ligar com qualquer outra chave do seu carro? não, mas aí se te achar a chave do seu carro a gente vai embora do seu carro se achar do meu, a gente vai do meu eu tô sem inteligência ele eu tô muito estranho isso, né? realmente, já tava essas grita aiada o que que é isso, minha irmã? eu não sei eu vou procurar uma coisa pra gente se proteger o que? protegei? sei lá não preciso de proteção, minha irmã não preciso a proteção é o cabelo rosa gente, eu tô gravando isso daqui pra deixar você tá louco você tá maluco que eu saia desse estúdio você tá maluco e você tá maluco que eu ficava sozinha tá as duas juntas ali a cat eu vou lá procurar você tá maluco eu ia tá aqui, ó eu ia e a Emily aqui, ó senhor eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de pai e está nos seus braços senhor desde o ventre da minha mãe o Void deve estar trolando o Void tá com coisa na cabeça e é isso quem que é você? você não sabe meu nome minha irmã, você não é que barulho fez? cara, sério moleque eu não sei quem que foi o filha de uma égua que fez a edição desse vídeo e colocou esses efeitos sonoros mas cada vez que esse efeito sonoro entra eu arrepio até os cabelos da minha bunda para de colocar esse efeito sonoro que eu tô me cagando de medo fila de uma égua esse meu fone é bom sabia que esse fone aqui, ó é um fone de 600 reais cada efeitinho sonoro desse que vem com o bagulho vem dentro da minha alma as meninas estão gritando vamos voltar nelas amor, o que você tá fazendo? ah leozinho, vamos a gente tem que correr, mano sai daí vai embora eu não tô conseguindo vambora, vambora tem um monstro atacando todo mundo aí a Emily a gente tem que ir embora daqui agora vamos embora eu tô com fome tá maluco? eu vou embora? deixa o monstro vir que eu vou comer KDGamer se você falar de novo que tem um rosto na minha janela moleque, eu juro eu vou descobrir o teu endereço e eu pessoalmente vou aí arrancar teu pé do teu corpo tu vai ficar com um pé só porque eu vou arrancar sem dó eu vou pegar o teu pé assim, ó eu vou morder a tua canela e vou arrancar o teu pé KDGamer se você falar mais uma vez que tem um rosto na minha janela vai pra lá Rinaldinho e a chave? você conseguiu encontrar a chave? eu que eu não sei ficou lá em cima deu o Leozinho o Leozinho não ficou lá em cima a gente só tem que ir embora daqui logo gente, confia em mim aqui aqui, eu encontrei a chave eu encontrei a chave não me pergunta só pega a chave pelo amor de Deus pra qualquer lugar só sai daí, cara vai Rinaldinho você dirige não, você não pega nada não vai, vai só vai deixa o meu pé pelo amor de Deus e eu... olha vocês querem mesmo esperar pra saber? pede o pé logo eu só espero que o que tava na sua casa não siga a gente vambora eles vão deixar o Leozinho olha o que que apareceu no recomendado apareceu eu oi Carlos sem peruca calma aí deixa eu falar comigo aqui deixa eu trocar um papo aqui tira esse dedo abaixa esse dedo menino isso abaixa esse dedo seu mal educado vamos conversar Carlos como você tá? tudo bom? eu tô bem tira a print chat eu e eu qual eu é mais bonito? cara rapidão chat vamos conversar aqui que vídeo ó ó Rosas Reinaldinho Emily Vick Void Leozinho Robson é Cat todo mundo cara que vídeo vocês sabem que tipo é uma encenação é um vídeo ali mas cara que bem não sério de todos os vídeos da Emily é que eu nunca assisti nessa série mas eu imagino que a Emily vai vir numa pegada com edição absurda depois de ver esse vídeo tá? que vídeo incrível muito bom esse foi o vídeo de hoje vamos assistir o próximo chat o que vocês acham? quando sair o próximo vídeo a gente vai assistir aqui no canal então já deixa o like se inscreve manda esse vídeo pra dois amigos e ó palavra do dia loira pra você que assistiu o vídeo até o final comenta loira não comenta sozinho não comenta só loira comenta assim ah o Carlos ficou lindo de loira ah a minha mãe é loira ah a Joelma é loira comenta qualquer coisa com a palavra loira que a gente vai saber se você assistiu até o final curte o comentário do amiguinho aí também vamos 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 se ajudar cada um ajuda o outro fechou? e é isso muito obrigado se você já faz parte do nosso canal parabéns você faz parte do canal que mais vai crescer em 2024 tá? já estou te avisando desde agora o maior youtuber de 24 está na sua frente sou eu tá? se inscreve no canal deixa o like manda pra dois amigos e é isso um beijo e tchau tchau tchau